Saúde. Oferecimento Odonto Excelência. Avenida Baier Filho, 530 Tijucas. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Daniela Fernandes Pereira, cirurgiã dentista, ortodontista da clínica Odonto Excelência de Tijucas. Então, alguns pacientes sempre me perguntam, por quanto tempo eu devo usar a minha contenção ortodôntica e quais são os tipos de contenções que existem? Existem dois tipos de contenção. A contenção removível, que geralmente é utilizada no arco superior, e a contenção inferior, que geralmente é fixa. O tempo de uso dessas contenções, na teoria, deve ser pelo dobro do tempo do tratamento ortodôntico fixo. Ou seja, se você usou o aparelho fixo por dois anos, você deveria usar a contenção por quatro. Na prática, eu sempre recomendo os meus pacientes a utilizarem a contenção pelo máximo de tempo que eles puderem. Depois de seis meses da remoção do tratamento com o aparelho fixo, eu peço para eles utilizarem a contenção por 24 horas por dia. Só removendo mesmo, para escovar os dentes e se alimentar. Após o período passado desses seis meses, eu sempre peço para eles usarem só à noite. E aí, pelo tempo que eles puderem. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre o uso da contenção e sobre qualquer assunto de ortodontia, venha me procurar no Odonto Excelência de Tijucas. Espaço Saúde Oferecimento Odonto Excelência Avenida Baier Filho, 530 Tijucas E aí, pelo menos, você tem mais uma dúvida sobre o uso da contenção do tratamento 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 do trat